Então galera, vamos continuar aqui focado nas missões. Então a gente tem uma missão de recurso aqui, atividade de sobreviventes e essa aqui que é da principal. Eu vou pegar essa daqui, deixa eu ver se eu tenho influência pra levar alguém. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente leva. Não temos influência ainda e essa garota aqui é meio complicada mesmo pra ajudar. Eu posso morrer sozinho, mas eu vou dar um pulinho lá. Bom, faço isso aqui e aumento até o cardio do personagem. Chegar lá ele provavelmente tá apanhando um monte. E aí o cara vai querer pegar recurso. Aqui vem. Ele vai querer que eu proteja ele, simples. Enquanto ele caça recursos aí. Então aqui a gente só fica fazendo contenção mesmo, ver se os zumbis vem atrás, até essa barrinha encher. Aí ó. Também que nem louco o zumbi lá. Carrozão, deixa a barrinha encher. Vai vir mais dois doido ali. E aí? Volta, deixa a barrinha encher. E é isso. E aí eu tenho que ajudar ele a levar na base dele. Onde ele mora? Deixa eu ver onde ele mora. Ele tá perto da minha missão. Então vamos lá. Nessa que você vai levar o cara, você já pode passar aí. Uns locaizinhos assim, ó. E já dá uma explorada. Já desce com recurso também. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu posso levar ele de carro, galera. Tem uma manifestação ali embaixo. Mas eu preferi a pé porque eu já trago mais um carro pra base. As casinhas estão todas infestadas Até perigoso entrar aí Olha o tanto de zumbi que tem aqui Meu Deus do céu Só que é assim galera O zumbi Seu personagem vai ganhando influência Então À medida que você vai ganhando nível aqui Você deixa ele muito forte Muito forte mesmo Então aqui Aproveitar que a gente está aqui nesse local aqui Vou procurar uns itens aqui E aí Eu não gosto muito de usar arma Eu gosto de pegar o boneco e deixar ele com habilidade com a faca Machado, faca, bastão, o que tiver na mão Porque aí Ah, está de brincadeira Ele vai ganhando habilidade e força E aí você consegue deixar o personagem mais sozinho também no jogo Olha, ele está morando aqui Está bem pertinho, né Já vou entrar na garagem dele aqui Coisa rápida Parece que os amigos dele estão morrendo Ou morreram Deixa eu ver É Então isso aqui passa a ser Passa a ser um sobrevivente nosso Deixa eu ver que recurso que ele tem aqui Então já leva esse carrinho comigo Vou levar as duas mochilas Eu não sei o que tinha nas mochilas Então aqui é o seguinte galera Como eu já tenho esse cara aqui comigo Com recursos Já tem um porquê explorar Aqui eu vou ter material, né Então aqui eu já tenho como explorar Porque vou ter o cara me ajudando ali Até eu levar ele para a base Apesar dele não ser um cara forte, né Mas Vamos ver o que vai dar Bom, deixa eu ver essa munição aí por enquanto Aqui, ó E aí eu tenho aquela missão para cumprir, né Mas antes eu vou levar ele para a base Tem uma horda ali, ó Entra aí, pai Vamos matar uma horda E aí E aí O que é isso? Vou tentar não estourar meu carro, né? Se ele pegar fogo também Então é ideal quando você salva três Você pega três caras Aí você faz a limpa, né? Deixar recurso Aí galera, vou deixar recurso Aqui você entra no menu do personagem aqui Pra ala médica Tá faltando recurso Cadê? Cadê? Onde que é? Aqui é aqui mesmo, galera Vai aparecer aqui umas opções pra fazer melhoria nele Ou é aqui? É aqui, ó Então ele tá ganhando aqui umas habilidades Empurrar um chute potente Posso habilitar isso aqui, ó Eu ainda não posso, né? Mas eu vou poder Então beleza Vamos lá cumprir aquela Aquela missão lá Então já vou com esse caranguinho velho aqui E aí tem duas aqui que eles querem que a gente limpa a infestação O importante é Mas não dá pra limpar a infestação sem ajuda Aqui tem umas armas Complicado de parar aqui, galera Que lota de zumbi Mas beleza Rapidinho eu faço isso aqui Só a gente subir aqui Rapidão E já pulo aqui, ó Subir aqui rapidinho A missão é mapear isso aqui Que não é difícil Medicamento tá ali, ó Ei, o que é isso? Parece que é uma oficina médica Ou algo Oh, sim, Dr. Gilroy's clinic O que é isso? Bem, antibióticos para os cachorros não é diferente do antibióticos para as pessoas E parece que ninguém se rompe Hum, isso é uma boa ideia Ok, parece que é worth checking out A loja de armas ali também Eu acho que foi tudo aqui tem um aqui pronto no que está triste se nem quem é o look beleza é isso que a gente sai ela não ela mandou pegar recurso e que é isso aqui é eu vou primeiro buscar o sobrevivente amigável tá cheio de zumbi aqui embaixo o cara me tirou do carro mesmo na cara larga e se esse um ele não tem problema com combustível no 2 você se perde como estível se ficar rodando muito com o carro se eu tô indo para o lugar certo fora que eu achei um tanto estreitas estradas e aqui a estrada tá mais bonitinha o cara tá isolado nessa casa aí será que é isso eu vou trocar de carro já a mesma coisa galera vamos ter uma invasão zinho aqui ver com esses caras aqui no meu time eu não tenho ganhado isso eu já tomo meu dinheiro isso é bom, certo? eu quero dizer, isso não afirma não, vamos lá, levando o caminho vamos lá vamos lá O que é isso? Mostra que o carro tinha recursos O que eu vou fazer aqui galera? Com esse time aqui Eu já consigo eliminar os zumbis pestilentos Não vamos perder tempo com esses caras aí não, vamos embora Go through or go around? A gente já desce aqui A gente já entra para fazer a limpa O que é isso? Esse é o melhor jeito de limpar o cenário é esse Tem quatro caras aqui, eu consigo fazer uma limpeza legal na área Vou ali buscar já recursos Aqui tem uma infestação A gente só vai esperar eles descer Vamos entrar não, vamos esperar eles descer primeiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá இர O que é isso? O que é isso? Matou, já era Don't mess it up Get and move! You can't attack all the time Sit tight, I'm bringing this stuff home We'll see you there Já disse pra mim Que não tem recurso mais Beleza Não vou levar aqueles itens não Só isso aqui tá bom Então aqui eu já posso, galera Um pauta infestação Não sei se esses caras vão aguentar Mas vamos lá É engraçado como você vê o lugar quando você está evitando zumbis Eu quero dizer, você trabalha toda a vida em um lugar Tem uma infestação lá em cima, galera Mas eu não vou lá Eu vou Acho que era bom pra gente aqui agora Podia criar um posto avançado Depois eu pego mais uns três Aí a gente vai explorar Então é isso Temos mais três na equipe Mais mochila Silenciadores Então aqui nós temos uma missão Procurar um recurso E peguei um medicamento Vou levar esse cara comigo Eu não quero colocar minha boca em problemas Mas eu acho que nossas defensas aqui são bem sólidas Eu não quero colocar minha boca Eu não quero colocar minha boca Eu não quero colocar minha boca Já achei o que eles queriam Vamos lá Amém E aí Martelinho Eu não quero não Não tem nada no local Tô dizendo que tem material Tem material mesmo Então a gente pega todo o recurso Pra mudar de comunidade Mudar o local que a gente Tá abrigado ali Eu gosto de fazer isso Vou entrar nessa casa Aqui galera Só pra já livrar mais um BO Não tá com cara de que tem recurso não Mas Vamos dar uma olhadinha Aqui né A área está segura Então aqui zerou o recurso Daqui eu consigo já ir cumprir a missão Ou não Consigo Só que essa missão Se eu não me engano A gente tem que voltar a pé Então não vai compensar Eu voltar a pé não Vamos deixar isso aqui lá Ok, eu estou livre e claro Até mais Eu espero que você me trouxe Aqui você está Não diga que eu nunca me engano Oh, cara E nós estamos completamente fechados Eu vou deixar isso O que mais? Nós precisamos de alguns materiais de construção Bom, vamos cumprir essa missão aqui E é isso por enquanto, vai sem comer em cima do game ainda, a gente vai voltar sem carro Então, áreas que a gente explorou vai ficando com um X marcado e quando você precisa de um recurso e tal, às vezes eles colocam na mesma área Se bem que por enquanto aqui a gente não tem nenhuma dificuldade né, mas vai ter Tem uma horda aqui E esse aqui é a missão O que eu disse? Sem carros? É quase o tempo que você chegou, vamos pegar o show na rua Você é o novo, então você vai pegar uma bosta na janela A porta vai fazer menos notícias Ou, hey, você pode fazer como um total nerd É pra você Só nos levar dentro Parece que você poderia usar isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer isso e vamos sair do céu Vamos manter os zombios fora E quem o que você fez em chão? Como é anos de experiência na rua, hein? Como que isso pegou você? Eu não percebi que o Departamento de Pessoas e Pessoas era uma rua Como uma rua Não sei o que você quer Eu ainda sou o único policial de advogado na rua Sim, e se nós temos que lidar com algum zombio trão Você vai ser o primeiro que eu chamar Certo de dentro Certo de dentro Certo de dentro Como ele tá forte, galera A arma é nova também, né? Lutador Nível liderança 4 Aqui eu pedi pra ela mandar alguém Se ela for mandar alguém Ele vai vir em estradinha fora Aí ele quer ir embora sem carro Beleza Esse carrinho aí eu vou pegar ele Ele é bom Tem uma horda ali Tem uma horda aqui Não sobra um Deixa eu ver Vou pegar aquela horda ali também Olha lá O carrinho tá indo fazer o recurso Vamos pedir pra ele ir Pronto Zombios estão em frente Bom, aí ela quer um carro E aí eu vou pegar carro bom, né Ah, ela quer aquele carro Poxa vida O carro é da hora So, Alan, huh? He's a shit, but look on the bright side He's only about half the stupidest Plus, he's not half bad in a fight Thanks for the ride We'll take it from here Found this while I was out We got your cycle for phosphomide, Lily Chegando agora Chegando agora Bom, é isso galera Por enquanto é isso Depois a gente volta com mais Eu vou dar uma limpada no mapa Desse recurso aqui E a gente Nossa próxima missão Vai ser buscar o doutor Que é nos wikersons Se eu não me engano É isso Tá bom Então a gente foca Nas principais Aqui o rapaz Tá pegando recurso lá Quando não dá certo Aí eles pedem ajuda A gente foca Nas missões principais Aqui até o fim do game E tentar manter a comunidade Com o máximo de população possível Eu vou trazer Essa galera pra cá Depois a gente vai pegar Essa instalação aqui Que é a maior do jogo As missões finalizam aqui Então vai tá bem próximo A manifestaçãozinha lá Deixa eu ver se o cara Tá dando conta Tá quase Então é isso aí galera Galera Agora nós vamos ali Resgatar o irmão da Lily Até dava pra ir pelo mato Mas eu vou pela rua aqui Que mais tranquilo Ele tá com um dos wikersons Uma fazendinha aqui na frente A gente limpa o lugar Eu sei O que? Acho que ele foi mordido Também quero uns recursos, tem aí? Tchau, tchau, tchau 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 Esse carrinho é bom hein, gostei dele Gente, vai pegar essa nave Tchau Essa aqui eu já fiz também, tem vários sobreviventes ali Eu ainda não sei se o Ed voltou, o Ed não Cadê o maninho aqui ó, voltou Já voltou, deixa eu ver como é que ele tá de vida Já tá sem um porretezinho ali pra bater Tchau Então, você está no Mount Tanner, o dia que você nos encontrou Sim Meu pai estava lá no dia Você sabe, meu pai, que já foi morto desde Tem alguma coisa que você quer me dizer? Sim, acho que é hora E o pai, ele não conseguiu Eu me desculpe Bom, aí ele deu a notícia né De que o pai dela morreu Não conseguiu Não conseguiu E é isso Vamos ir pra esse carrão aqui mesmo É isso Vou clicar sobre esse aqui. O que é isso? O que é isso? Muito zumbi para a gente ficar tentando matar na mão. O que é isso? 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 Obrigado por virar comigo. Estou prontos para cair. Ok, eu vou seguir a cair. Vamos lá. 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 Vamos lá.